Porboletinha 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 Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a vizinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a vizinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a vizinha Poti poti Perna de pau Tchau Tchau Tchau